Vamos nessa Vamos nessa, ó O Ivan vai apresentar pra nós Vai apresentar pra gente o Mubi Vamos aí, Ivan Fala alta aí, mano Tem um mendigo ali, é isso? Tem um mendigo lindo Dá um tapa lá na cabeça do mendigo Acorda ele Vai, dá um tapa direito lá na cabeça dele Não vai acordar, não adianta Vamos seguir lá no final O que que é? Tem um mendigo lá no fundo Aqui é um mendigo Não tem nada, né? Mas tudo bem Entendi Aqui é um homem ou uma mulher Não tem nada Não tem nada Não tem nada Não tem nada Aquele negócio ali Naquele canto ali, ó Dá um tapa no peixe mais baixo lá Beleza Vamos agora andando pra aquele canto de lá Vamos agora andando pra aquele canto de lá Lê o nome do artista pra gente do coração Qual é o nome do artista? Almo Como? 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 Almo Vamos colocar aqui Almo Bichinho Essa é a parte que você gosta, né? Olha aqui Aqui é um monte de bichinho Esse bichinho parece o bichinho de qual filme? Era do gelo Era do gelo, é isso aí Aqui é um largar E é um bichinho lá Vai, meu Narra pra gente aqui o canto Aqui não vai estar Mando lá Fala alto, meu Fica perto de mim Aqui, senão não pega Ah, aqui? É É um monte de rabiscada Que eu não entendi Um monte de rabiscada É, ali é uma explosão Que eu gostei Explosão? Ali é um tipo de hotel Que é igual ao que eu estava ali Andando por um bichinho assim Aí, ali, aquele do canto Que a gente já tinha lido O nome do artista Como é o nome do artista Que fez aquele verde? O que é? Neck Neck E o vermelho Como é o nome do artista do vermelho? Deixa o cara tirar foto aí E... Evol Como? Evol Evol É É do... São Paulo mesmo Evol de São Paulo mesmo Legal Vamos pro meio? Vamos Aqui é um cara de patroa Oio, de boca Vamos lá pro meio Marca africana É uma marca africana Esse aqui Meu primo Renato Ele não faz parte Não Tem corpo de madeira Aqui é o centro do MUBI A gente está na área central Um cara e uma mulher Um cara e uma mulher Ele é feio e ela é feio São feios Como é que é o nome do artista? São feios Como? Eco 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 Do Rio de Janeiro Deixa eu pegar de novo Aqui já é uma montagem Não é bem É um grafite por baixo Como é o nome do artista? Sinhá Sinhá Sinhá? É Sinhá mesmo E o que é o nome do artista? O que é o nome do artista? Simhá mesmo O que é o nome do artista? É o nome do artista? Arminha Luís O artista? O artista? Apagado Marara Marara Sobre a guardada Como? Franique Franique de Fernando Franique de Fernando Esse é um de coisa Ah, isso não é grafite Vai Escreve esse aí para nós Vai. Escreve pra gente. Vai, Dani. Vai. É, uma mulher que voa, um monte de rabiscado, ali um papagaio ali em canto, um pássaro e um monte de negócio. Um monte do que? Um monte do que? É, parece que é Guavir. É, é Edermundi da Bahia. Edermundi da Bahia. O que é esse bicho aqui, que tá mexendo aqui? É uma... Vai lá, dá a mão pra ele, vai lá. É isso aí. Então essa foi a nossa visita ao MUBI. Dá tchau pra nós, hein? Tchau, louco.